O Paulinho. Quem é esse Paulinho? Aquele menino que fica andando com a cachorra aqui. Fez o que? Aquele menino que anda com a cachorra aqui assim ó. Tem a cachorra? É, que ele anda aqui com ela. Aquele menino especialzinho. Aquele menino que tava de coroinha hoje. De coroinha, é. Amei! É. Aquele menino, nosso amiguinho. O que ele queria? Ele foi campeão de tênis de mesa. Ele foi campeão de tênis de mesa. E eu prometi pra ele que ia dar um lanche pra ele e um guaraná. Ele foi lá. Ele veio falar, confirmar comigo aqui. Eu mandei ele ir lá. Você vai dar um guaraná pra ele? Um lanche e um guaraná. Hã? Um lanche e um guaraná. Que que é, Guaxu, olha. Um lanche e um guaraná. Um lanche e um guaraná. Que que é? Ó, vem aqui que eu vou te falar. Explica pra ele, irmão. Depois ele não vai falar mais. Você também não precisa saber. Um lanche. Um lanche. Que que é que eu falei? Um lanche. Um lanche. E um guaraná. Que ele vai dar pra ele? É. E quem que é esse aí? Ele tá aí? Não, ele já foi lá, já. Foi aonde? Lá comeu o lanche. Na sua casa? Aí ele foi comprar o lanche? É. E como que ele foi comprar o lanche? Foi lá comprar o lanche. Hã? Foi lá comprar o lanche. Ah, depois você vai pagar? É. Isso mesmo, isso mesmo. E em que bar que é? É na lanchonete. Ah, na lanchonete. Sabe que era ele? Ele já te conhece lá? Conhece. Ei, o Caio, o Caio é conhecido até dos cachorrinhos da rua. Os cachorrinhos da rua, meu Caio. Mas eu tô lavando a mãozinha pra eu filmar eles. Né, Caio? Não, não é assim, não. É assim. Tem que fazer o bem. Tem que fazer o bem pras pessoas. Sempre ajudar as pessoas. A gente não leva nada daqui. Quanto mais bem a gente faz, mais Deus abençoa. Caio, você acha que tá certo se a gente vai fazer um bem, seja lá pra quem for, e a gente pegar e ficar mostrando no vídeo, tudo assim? Depende da sua pretensão. Porque o mal é mostrado no vídeo e muito bem aceito. Não, não. Então, eu acho que as boas ações têm que ser mostradas. Eu acho que tem. É, mas então, então cultiva o mal, né? Então é melhor, né? Não, então cultiva o bem, né? Faz o bem e mostra o bem. Esse negócio de quem dá com a direita, que a esquerda não vê, não incentiva mais ninguém a fazer o bem, entendeu? Entendeu? É isso, né? Quem tem vontade de fazer o bem...